Música Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu olhar Com sofriguidão mil venturas previne O teu corpo é luz, sedução Coema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende, nebri entontece És fascinação, amor E no teu coração, amor E no teu coração E no teu coração E no teu coração Música Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu coração E no teu coração Tonto de emoção Com sofriguidão mil venturas previne O teu corpo é luz, sedução E no meu coração E no teu coração Coema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende, nebri entontece És fascinação, amor Amém.